Mas se nós pensarmos nas mulheres que mais vivem no planeta Terra, mulher vive mais que homem, a expressão sexo frágil é uma contradição, mulher dura mais na infância e dura mais na velhice. Mulher vai mais a médico, mulher é menos violenta, e como tal morre menos por arma de fogo, mulheres têm longos períodos de viúves, homem não fica viúvo, homem já sai da missa do sétimo dia da falecida, já olhando as amigas e já dando o próximo salto, porque o homem não fica sozinho. Mulheres viúvas muitas vezes consideram-se livres, vão ser felizes, enfim, choram o falecido, mas a sua lágrima mistura a dor do que passou e a alegria da liberdade. E de todas as mulheres que duram mais, as japonesas são as que mais duram. A maior quantidade de centenários do planeta Terra está no Japão. Entrevistas com essas mulheres tentam responder a seguinte questão de sucesso. O que leva um ser humano a se tornar um super centenário? Super centenário são as pessoas com mais de 110 anos. O que leva alguém a ser um super centenário? E as japonesas dão a resposta que eu leio sempre com atenção. Uma diz com clareza, nunca bebi, me afastei do álcool, nunca coloquei álcool na boca, por isso cheguei a 112. A outra explica, todo dia uma dose de saquê para relaxar à noite. Tenho 114. A outra diz, foquei na família, meus filhos, netos e bisnetos. Não casei e sem preocupações cheguei a essa idade. Uma diz que faz exercício diariamente, a outra que é religiosa, a outra diz que nunca se exercitou e assim não desgastou as juntas e está intacta. Uma atribui ao budismo, outra ao peixe, outra ao ar que ela mora, outra a se manter focada na família e nos empreendimentos. Em resumo, não tem nenhuma forma. Nós não sabemos por que as pessoas duram muito. Eu tenho condições matemáticas. Coma com equilíbrio, faça atividades físicas supervisionadas, visite um médico, tenha ancestrais longevos, isso é importante, que você aumenta a grade matemática da sobrevivência. A grade matemática. Mas o que explica um ser humano imortal como a rainha Elizabeth II? O que explica isso? Uma Highlander? Não sei. Ela própria não sabe. O príncipe Charles não sabe e lamenta diariamente, porque ele só exercerá o cargo por falecimento da administradora, que é a sua mãe. Nós não temos uma fórmula exata. Mas tudo que eu falo de administração ou de saúde é a grade matemática. Tal como São Paulo, tal como Rio de Janeiro, Porto Alegre, uma cidade que, infelizmente, enfrenta altos índices de violência. Tal como qualquer grande cidade. Significa que, se eu sair pelo Parque da Redenção com notas de 100 reais me abanando à noite, a chance de eu ser assaltado é grande. Porém, os ladrões podem observar e dizerem que é um golpe. Essa pessoa está querendo uma pegadinha e não se aproximarem, porque ladrão não é burro. Gente honesta pode ser burro, ladrão não pode ser. Então, não vai assaltar. É a chance matemática. Se eu comer moderadamente, se eu fizer exercício, eu aumento a chance. Se eu comer apenas picanha gorda dia e noite, pelo menos evito Alzheimer. Porque não vou chegar à idade de desenvolver Alzheimer. Vou morrer bem antes de chegar às doenças degenerativas. Então, eu não tenho uma explicação clara. Em geral, a autoajuda, as fórmulas empresariais, esses livros de mercado, costumam dizer dez passos para o sucesso. Cinco coisas para você se tornar sexy. Eu tenho a sensação que a pessoa que compra o livro Cinco Passos para Ser Sex, ao final do livro, não é sexy. Eu tenho a sensação que quem compra o livro a cabeça de Steve Jobs, ao final não se torna um Steve Jobs. Porque Steve Jobs nunca leu esse tipo de livro. Ele nunca buscou essa fórmula. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL